Fala rapaziada e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Floresta de Jade, let's go, vamos fazer uma mítica né, uma mítica 2 aqui Floresta de Jade, Templo da Serpente, aquela uva do Pandaria, que é uma das legais aqui que tá tendo nessa nova season E manos, obrigado a todo mundo que tá assistindo esse vídeo, ontem fizemos uma live lá na Twitch na parte da noite, foi bacana demais O que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Obrigado a todos que estão acompanhando o canal Galera que tá acompanhando o desenvolvimento do meu DHzinho tanque aí, tamo firmes e fortes na caminhada Tava até falando com a Tata aqui, falando que ela perguntou que dia que seria a próxima live Eu falei que provavelmente hoje à noite teremos mais uma live lá na Twitch, que é Mano, fazer live na Twitch é muito bom e é muito tranquilo porque você senta e abre a live No Youtube você tem que ficar programando, tem que ficar fazendo umas paradas, tem que fazer capa pra live E na Twitch a gente já não tem mais tanta essa necessidade, né E lá a plataforma ela é toda dedicada pra stream, os recursos que tem no chat, as coisas E até pra apoiar a gente é mais fácil que vocês podem utilizar o Prime, né, não precisa se cadastrar membro Mas aproveitando que eu tô falando de membro, obrigado a todos que são membros aqui do canal também, manos Essa força que vocês dão pra gente, tanto lá na Twitch quanto aqui, é sensacional Os caras já estão clicando aqui? E esse vídeo aqui, o cara já tá com o caramujo? Oxê, what the fuck, boys? Esse vídeo aqui, eu entrei num grupo que tava escrito Insane DPS Tem que mudar... Barra BG Itzegas Tem que mudar pra Heróico O cara se sumonou sozinho assim mesmo, véi Então, aí eu entrei nesse grupo aqui de Insane DPS, vamos ver o que que vai rolar O cara mudou pra Mítico? Dificuldade é uma masmorra definida para Mítico, ok, mas... E aí, cara, eu tô treinando Tancar, essa masmorra aqui ela tem algumas peculiaridades, eu já tô fazendo mais dois, eu tô fazendo mais dois sofrido Mas só que quem sabe no grupo de Insane DPS, eu tô começando a criar frasquinhos também né, eu tô com a profissão aqui de frascaria Frascaria das Ilhas do Dragão, não é nem o que minha, frascaria E aí eu consigo criar esse frasco da versatilidade aqui, mano, pra poder dar uma ajuda Let's go, boys! Eu tô... Deixa eu ver, eu tô sem Raider aí, ó Eu tô com Raider aí, ó Que minhas Míticas são a tristeza Eu tenho essa aqui mais dois, o tempo da Serpent Jade Eu fiz ela ontem, mano A gente quase quebrou, mano, mas quase Pensa numa pedra que foi quase quebrada Porque a gente faz toda essa parte Quando chega nessa sala Mano, quando chega nessa sala aqui E quando chega na outra sala lá na frente É muito tenso Mano, os caras tão trolando O que aconteceu? This Hunter sucks! Ó, os caras já tão reclamando do Hunter, mano Eu vou ficar aqui Saiu dois lá, provavelmente eles tão em grupo Provavelmente they are together E a gente vai tentar fazer essa... Agora, mano, que eu fiz... Eu nunca... Mano, eu só faço essa dungeon aqui pra upar, né? Aí, a primeira vez que eu fiz ela Foi já uma Mítica 2 E mudou muito, velho Mudou esse boss da água aqui ali na frente Mudou, tá ligado? Os outros bosses até que são tranquilinhos de fazer Nossa, a gente tá com Pala Healer, velho Ok Eu mudei um pouco meus talentos Agora eu coloquei... Eu tirei esse aqui da pulverização E coloquei o dos Quirianos, né? E mudei aqui pra poder... Tirei a caçada e botei esse da Angústia Coletiva Pra poder dar um pouco mais de Damage No meu AOE Então... Já mandou uma oezão aqui nos caras, ó Que isso? Os caras tão meio que de Insane Damage mesmo Botar um Silesizinho Esse aqui Puxar o... Meu Deus, velho Eu só tenho que pegar o Agro mesmo Porque... Peguei o Agro Os caras fazem o restante É porque... Nossa, o Pala tá curando 24k, mano Tá curando pra arregaçar Tem que... Comer... Ai, meu Deus do céu Vou dar um Seedule aqui Comer a primeira de hoje Eu ainda tô meio enferrujado nos dedos Ó Esse boss aqui, velho Vocês vão ver como é que mudou Ele não tá tão difícil de fazer, não Nice Maluco Agora não tem aquela parte de ficar sumonando os elementais aqui Que era chato pra arregaçar Ah lá, agora eu fico fazendo essa parada, ó Ele vai castar os tufão Que o cara tem que meio que levar pra longe E aí tem essa parte da água aqui Que a gente tem que ficar rotacionando do mesmo jeito Mas a luta ficou mais bonita em si Ó Aqui é só a gente fazer o nosso papel Safe demais E já sai correndo Que pra próxima parte é um pouco mais difícil Eu tenho que ir fazendo os pulls meio controlados Porque... Rapaz, tem um... Tá batendo esse carinha aqui já Ó Bem Está longe demais Ei, você aí Aí em cima Minha biblioteca sagrada está possuída pelos chatos Fala chegou, boa Aqui a gente vai começar a tomar uns fears, mano E se tomar o fear é meio que wipe Então tem que tomar cuidado Beleza Eu vou meio que no meu tempo Como os caras estão com DPS Vocês vão... Da hora Ó Eu acho que é esse peixão aqui que dá o... Olha lá, dormindo Eeeeeee Tá bom Não tem um alvo Posso pôr fogo Deu um silence nos cara Cara, 40k, mano Também O pai também está dando nudinho Só que... Só que o Hunter batendo 68 Ou baby Ai, boa Nice interrupt Eu ainda tomei meio trolhos de... De saber quem que eu interrompo Nossa, agora está carregando bem mais rápido Mistura Cara, ele deve estar puto Puta que eu interrompe uma Errei Errei o jump Dei de cara com o Gabi ali Mano, essa aqui vai upar Pra carai, vai Se a gente fizer ela ali na frente certinho Aqui tem que dar uma esperada mesmo Dá tempo até de ler aqui Que a Thaís bondou Só sentar e abrir live Depois assistir série com minha mãe E eu entro Mas vamos ficar quietinho Demorou Não, onde é que eu respondo ela? Yango Aqui nessa mecânica, mano A gente tem que alterar entre os bosses Manja Porque senão eles crescem E pegam o escudo Aí é foda O Yango Mano, derreteu Oh, baby Ela não morre Caralho PT de incêndio e DPS mesmo Olha o guerreirão arregaçando Caralho, velho Eu quero ter todas as classes Morre, bichão Ah, você vai pegar a imune agora? E esse Pala? Unreal Unreal Engine Let's go Aí aqui na frente já tem esses bichos pra poder puxar Cuidado com esse frontal aqui, velho Esse aqui dói Frontalzão Aqui, velho Nessa sala aqui O pool tem que ser super controlado Aqui é difícil Aqui é difícil Tem que focar super nessa vida aqui Derromperam Nice Essa mina morreu Já dá pra estender Ai, eu dei o bagulho, velho Nossa, o Pala salvou agora Você tá louco Preciso chegar mais perto Meu Deus Cosme fogo aí É Eu não sei quem que é o que dá o firo ali no meio Está longe demais Frontalzão do cara Vou dar o signo da luz aqui pra poder dar aquela interrompida em todo mundo Ok Até que tá Deu bom porque os caras tão batendo muito, manja Mas eu ainda tenho dificuldades de saber quem focar Frontalzão Ninguém morreu Palinha Mano, palinha cura, hein Aí esse job Essa parte aqui é complexa, velho Suas forças são fracas O coração da grande serpente não vai cair nas suas mãos Dá um cuspidão aqui, maroto Serpente de Jade Dá-lhe forças Não vai dar força, não Essa hora tem que vazar, ó Ah, entendi Poder dar uma Ok Cara, eu botei um talento lá que agora meu fogaréu tá carregando mais rápido Aí ficou bom Aí ficou bom, velho Bate 10k Ok E agora que tem essa parte Mano, o Pala nem gastou coisa ainda Interrompi a primeira Não tem um alvo Aqui, mano Mais uma vez, foca ela É aquela parada, né Boa, Warrior Deu aquela Interrompi ela Ok Perdemos o Hunter Mas o Healer tá aqui Então já dá pra depois a gente Puxar aqui Ai Mano, Curio 11k também, velho Falar pra você É só ir pegando os bagulho que eu vou soltando Imagina quando eu tiver com uma arma boa Cara, eu tô 3 3, 5, 7 de item level, velho Esse boss aqui eles vão derreter, meu Deus Não provocar nele aqui Não provocar nele aqui Porque automaticamente ele já virou no cara que Rapaz Por mais PT's assim, viu, manos Meu amigo Charlie Bronson Ai Devia ter guardado, velho Agora aqui junto, ó Ai, gastei a minha habilidade em área à toa Mosquei Boa Boa Olha isso, mano Olha isso, cara Meu Deus, velho Vou contratar Vou contratar Vou ficar amigo desses caras Vai dar nem tempo do bichão fazer mais um Eu tenho uma poçãozinha aqui também Que eu poderia usar, né Que eu fiz com a minha frascaria GG GG, mano Estou Em Toda Expiração Ué, eu põe um nível só, chave A galera tudo dropando anel Eu vou dropar o quê? Nada Os caras droparam tudo If you don't need If you Don't need anything Sim Mandei um If you don't need O que é que você não precisa dessas coisas Eu vou cantar Ok Ok Obrigado Por o run Os caras são gente boa Yeah, look furry Sucks Comparado com o M.E.M. Os caras são gente boa, mano Tá ligado? Geralmente o que acontece? Quando acaba a pedra Todo mundo já quita Rapidão Mas os malucos ainda ficaram aqui Pra falar que os itens dele O cara não pode trocar Porque vai dar upgrade Ok Yeah, guys GG GG, mano É só sair do grupo Teleporto pra fora Sair do grupo de instância And Let's go Mano Fiz cagadas Fiz Jogar de tanque É fazer cagadas Também Na minha mão é pior ainda Mas velhos É muito bom, mano Muito bom mesmo Eu tô me divertindo bastante Tancando, tá? E com o Hulk Eu tô fazendo o inverso Com o Hulk Eu tô equipando E aqui eu tô equipando Full PvE E com o Hulk Eu tô equipando Full PvP Pra poder fazer as As arenas Né? O ranked Porque a minha intenção É pegar a montaria Do OTC E também É pegar a montaria De PvP Porque a montaria Mano, olha isso aqui, véi É... Dragonflight Eu acho que aparece Olha a de Pv... Dragonfly Tem que saber escrever, né? Olha essa aqui Que da hora Que é a de PvP Deixa eu pegar lá As partidas Essa aqui, né? Cadê? 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 Ah... Jogador vs. Jogador Deixa eu pegar essa aqui Não Ranqueado Ok Deixa eu pegar isso aqui, ó Ensina a vocar dente de sábio cruel Ela tem que chegar no 100% Então tem que jogar bastante Tem que ganhar várias partidas Acima de 1400 de hate, né? Pra ganhar Pra... Pra poder pegar essa parada Então... Vou tentar focar nisso aqui Com o Hug Beleza, mano? Então muito obrigado Todo mundo que assistiu esse vídeo aqui Tamo junto Essa foi uma masmorrinha aí Queria trazer pra vocês Essa dungeon Porque eu gosto muito de Pandaria Gosto muito dessa dungeon E as modificações que tiveram nela Ficaram bem legais, mano Eu quero ver quando tiver os afixos, né? Tiver os bagulhos explodindo Trovejante o novo afixo Eu vou tentar ficar mais forte Pra poder... Subir a dificuldade da pedra E a dificuldade vai ter novos afixos Pra gente tomar cuidado Então são coisas que eu tenho que aprender E eu tenho que aprender as outras dungeons também Eu sei algumas aqui do Dragonflight já E sei as antigas, né? Tipo aquela uma do... Do Odin lá também eu sei fazer Então beleza A única das antigas, mano Ó Qual que eu já sei fazer? Essas duas eu tô sabendo mais ou menos É... Sepulcro a lua negra Não lembro de ter feito Pátio das Estrelas É uma desgrama Essa aqui eu tenho que fazer no Mint que é zero Pra poder aprender o caminho Postos da Vida Rubi já fiz Câmara Lazuli Eu fico perdido também Mas é só questão de acostumar Eu fiz acho que umas duas vezes Academia É muito fácil Muito de boa de fazer Eu vou fazer uma academia mais dois Pra poder... Ficar com todas mais dois, né? E tentar pegando... As paradas Jogadores imitam periodicamente um ano de choque Causando dano e interrompendo Caraca, velho A partir de qual level Que a gente começa a funcionar os afixos, né, mano? Ah, eu tô apanhando pra raia por causa disso, velho Porque tá de fortificada Por isso que eu tô apanhando bastante dos mobs Não dá pra fazer pull Pull muito grande E a do Trovejante Inimigos tem 500 chances a mais de pontos de vida Enquanto estão em combate Os jogadores são periodicamente sobrecarregados Com o poder primeiro da Tempestade É isso que tem que descarregar, né? Esse poder traz um grande risco Se não for descarregar... É isso mesmo Se não for descarregado Pode ter consequências impressionantes É isso, mano Vamos continuar treinando Continuar trazendo o vídeo aqui pro canal Espero que vocês tenham gostado Um beijo Obrigado por tudo E é nóis, rapaz Valeu